Sabe que eu gosto bastante do termo que eles usam aqui na Mahogany e na Miss Mahogany para definir as roupas de linho deles? Eles falam que são roupas de linho a preço justo. E realmente é preço justo, por quê? Porque quando você pega um termo desse daqui, por exemplo, e começa a verificar os detalhes dele, você vê que vale a pena. Olha só a forração de cetim uruguaio que eles trouxeram especialmente para você. E esses botões aqui, o botão step, que se você perder, você já tem outro aí de reserva para você. E esse bolso aqui com a lapela para você guardar a carteira e tudo mais, está vendo? São esses detalhes e o caimento também de um termo desse é que faz o preço ficar muito bom aqui na Mahogany. Por exemplo, olha só as opções de cores que você tem. Sabe quando você está pagando aqui na Mahogany um termo desse? Puro linho Brasperol, duas vezes de R$18.620. Está bom o preço, né? Aliás, tudo que eu vou mostrar na loja aqui para você, essa loja lindíssima aqui, tudo em duas vezes, é o preço à vista e você paga em duas vezes. Quer dizer, segundo pagamento, só em janeiro, né? Olha só as calças de puro linho Brasperola. Esse tom bege aqui tem vários tons de marrom para você e outras cores também. Duas vezes de R$6.300. É puro linho Brasperola. Essa linha de gravatas fez um sucesso incrível da outra vez que eu vim aqui. A linha de gravatas Canasta é gravata italiana de seda pura. Agora, pode cair para trás que o preço está excelente. Duas vezes de R$4.500. Essas estampas maravilhosas e é seda pura, hein? Duas de R$4.500. Vem para cá que tem mais para mostrar, olha. Essas gravatas aqui também são da linha Canasta, viu? Mas o que eu vou mostrar são as camisas, ó. Camisas de tricoline, a de manga longa, saindo duas vezes de R$3.500. Cores muito legais para o verão agora, hein? E essas aqui são as de manga curta, saindo duas vezes de R$3.150. Camisas de tricoline aqui na Marrogane. Você fala para mim, ah, mas eu prefiro camisas de linho. Tem aqui, ó, puro linho, bras pérola, camisas de manga longa, duas vezes de R$6.300. E tem também a de manga curta, que para o verão, o pessoal às vezes prefere de manga curta. Duas vezes de R$5.900. Cores lindíssimas para você. Lembrando mais uma vez que as gravatas são da linha Canasta e você encontra aqui na Marrogane. Vamos passar então agora para as mulheres. Vamos falar para as mulheres ou você, maridão, que quer comprar um presente lindo no final de ano agora. Miss Marrogane com ofertas incríveis também, roupas de linho, hein? Essa daqui é linho misto, bras pérola, camisa de manga curta. Várias cores, duas vezes de R$1.750. E tem as calças também que você pode comprar para fazer conjunto. Calça em puro linho, bras pérola, duas vezes de R$4.500. E essas camisas aqui, com os detalhes embordados aqui. Olha só que bonito. Duas vezes de R$4.200. É puro linho, bras pérola, manga curta. E tem as saias também para completar o conjunto, várias cores. Duas vezes de R$4.900. É puro linho também. Bem, essas blusinhas aqui, ó, fizeram o maior sucesso da outra vez. Essa aqui é de meia malha, né? Blusinha de meia malha. Para o verão agora o pessoal gosta bastante também. É curtinho aqui, tá vendo? Você vai estar muito bem vestido e pagando duas vezes de R$1.750. Repetindo, duas vezes de R$1.750. Onde que você aproveita tudo isso? Roupa de linha a preço justo? Aqui na Marrogane Miss Marrogane Moema. Fica na Avenida Juriti, número 638-698. Marrogane Miss Marrogane. Telefone 573-5233. E o 570-0711. Esse segundo telefone da Miss Marrogane. A promoção até sábado que vem. E no domingo você pode aproveitar das 9 da manhã até as 6 da tarde. Repetindo, é impresso à vista em duas vezes para você. São roupas de linha a preço justo. Marrogane Miss Marrogane. Marrogane Miss Marrogane.